Promove outras coisas, promove concertos, promove uma série de coisas que é para buscar gente. Nós tornamos o espaço uma galeria de arte para alcançar outras pessoas que vêm lá para ver quadros, obras de arte, comprar os quadros. E aí eles entram e eles têm o impacto de saber de uma coisa que é muito esquisita aqui, judeu que acredita em Jesus. Eles não imaginam que exista. Os Schuchman sempre contam que quando eles se convertem, eles pensavam que eles eram os únicos do mundo, os únicos judeus que acreditavam em Jesus. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, esse é o trabalho. O desafio, nós estamos agora iniciando um trabalho com a graça de Deus. A Thais está com o trabalho de aula de canto. Que também vai atrair outras pessoas. Nós estamos iniciando um trabalho de línguas para hebraico e inglês, para fortalecer principalmente os árabes, que quando vão para a universidade precisam de um inglês melhor, de um hebraico melhor. Então, nós queremos oferecer esse serviço e estamos em contato com o pastor árabe da Cidade Velha, que vai trabalhar em cooperação conosco para isso. Então, todo o nosso esforço é voltado para abençoar aqueles que não conhecem o Evangelho. Eu sempre falo assim, com muito amor, eu sei que a igreja sabe que eu os amo, não é, Thais? Mas, com muito amor, eu digo, gente, tem muita igreja aí para crente. Aqui mesmo em Jerusalém tem muitas congregações. Mas nós queremos ser uma congregação que vai trazer a redenção para essa terra. Esse é o nosso desafio e por isso que nós estamos abertos sete dias na semana. No sábado a gente não tem culto, mas a gente abre as portas para uma comunidade etíope. Tem um culto em Amarit, na língua Amarit. Então, de fato, nós estamos sete dias abertos. E na maioria dos dias, desde a manhã até a noite. Eles têm aula até as oito, oito e meia, né? Então, queridos, esse é o nosso desafio aqui. O desafio é sobreviver. Vocês todos que fizeram comprinhas, vocês já viram o preço das coisas aqui. E eu vim agora dos Estados Unidos, da casa da minha filha, e eu esqueci como que eram caras as coisas aqui. Estavam tudo tão barato nos Estados Unidos, né? Ou mesmo na Europa. O custo de vida aqui é realmente muito alto. A comunidade tem, em média, 70 pessoas, incluindo crianças, soldados, todo esse povo que não pode contribuir muito financeiramente. Então, esse é o nosso grande desafio. Manter um prédio que nos custa 30 mil cheque por mês, ou 30 mil reais por mês, é impossível, sem apoio de fora. Então, nós louvamos a Deus por todos aqueles que nos abençoam. E eu acho que é isso aí. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Nós estamos agora num novo momento. O ano aqui muda em setembro, não é em dezembro. Em setembro nós mudamos de ano. E na virada do ano nós estamos trazendo uma nova visão de ampliar as tendas. E a nossa visão é estar implantando células nos povoados, nas vilas, nas cidadezinhas em torno de Jerusalém. Porque quando a guerra pegar, e vai ser aqui, um grande, terrível momento, as cidades em volta de Jerusalém têm que estar prontas para ser um escudo e ser uma muralha que nós queremos implantar. Porque nós temos pessoas morando. A Thaís mora numa cidade em volta de Jerusalém, na Embevacel e de Siom. Então, nós queremos implantar. Já temos uma célula na casa da Thaís. Nós temos hoje quatro células. Uma em Embevacel e de Siom, duas em Jerusalém, duas em Embevacel e de Siom. Duas em Embevacel e duas em Jerusalém. Funcionam durante a semana. Mas nós queremos ampliar isso e para isso nós queremos treinar pessoas. E o nosso sonho, isso é um sonho, eu vou compartilhar com vocês que nem a igreja sabe ainda, não vai falar. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Nós temos o segundo andar, que está vazio, esperando para a gente adotar esse segundo andar. E a gente tem orado por isso porque Deus nos falou, ok, então vocês vão passar essa visão para os antigos. nós estamos, tem um outro pastor que trabalha comigo, nós estamos montando aquilo que a gente chama Beit Midrash, que é uma casa de ensino. Nós queremos montar cursos e palestras, tanto para grupos como para vocês, para que não aconteça de Itachi ou de Tatã, vocês não podem ir. tanto para grupos que vêm de fora, como para judeus que acham muito esquisito e não sabem o que é ser o judeu messiânico, mas querem saber do que se trata. Então nós queremos montar esse tipo de curso, vai dar muito pedra a pau, eu acho, vamos ter problemas, mas a gente crê que esse é o momento. Então nós estamos orando para que Deus nos dê condições financeiras de alugarmos esse segundo andar. Seria mais 10 mil por mês, então a gente não tem de onde tirar, mas sabe que Deus está providenciando isso. O outro pastor que me ajuda, ele não tem cidadania aqui, ele é americano, mas ele não é judeu, então ele não tem cidadania, mas ele tem visto para permanecer aqui. E ele saiu daqui assim com o coração na mão, porque ele falou assim, João Antônio, a gente tem que fechar, a gente tem que fechar. E eu falei, não, eu não posso, eu tenho que ser responsável, eu não tenho dinheiro para fechar isso. E a gente vai se falando, ele está de férias nos Estados Unidos, e a gente vai se falando e dizendo, Senhor, o Senhor vai enviando. Então esses são os nossos desafios, eu queria dar alguns minutos para vocês, eu tenho toda noite, mas vocês precisam dormir e descansar. Então assim, eu queria fazer algumas coisas rapidamente. Eu vou pedir para a Suzana, deixei com a Suzana umas pastas com folhas, para você que quer receber o nosso newsletter, as nossas correspondências, escreva o seu nome e o e-mail. Agora, gente, eu aprendi hebraico, mas não aprendi hieróglifos egípcios. Por favor, escrevam com letras de gírio, que depois eu falo assim, ah, o pastor não me mandou, ele falou que ia mandar a carta, não mandou. Claro, a gente não entendeu o que estava escrito. Ok? Então escreva com letra bem bonitinha, assim, daquela que a gente aprende no primeiro ano na escola. Tá bom? Porque senão a minha secretária indo e desce. E tenta passar esses e-mails para lá. Ok? Então quem tiver interesse, nós vamos mandar então as nossas correspondências, para você saber o que está acontecendo, para você continuar orando, e ser essa ação reventora de Deus para Israel. Não mais um turista doido. Tá bom? Fazer uma mão reventora de Deus. Ok. Outra coisa. Eu tenho aqui alguns flyers. Infelizmente não tem em português, só tem em inglês. Tá?